Parece que encontrou. O que você está fazendo aqui? Acha que só você sabe abrir uma fechadura? Então não é só um rostinho bonito. Não importa se eu ficar por cima? Não. Para mim será um prazer. Nunca vai encontrar aí. Troca! Encontrar o quê? O colar búlgari da ex-esposa que vai ser leiloado na terça. E você vai me dizer onde é que ele está? No da esquerda. Sabe, isso é muito desconcertante. É você que quis. Eu só faço o que me manda. Tá legal. Então, quem é você? E quanto isso vai me custar? Eu não faria isso. O quê? Isso. Por aqui! Onde está? Onde está? Não se move! Parado! Não, 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 não. Não, tranquilo. Senhor Chaves, é o senhor. É o senhor Chaves, nosso engenheiro de segurança. Peçam desculpas. Não, não, não precisam se desculpar. A senhorita Hall é minha sócia, guardou o seu colar num lugar bem seguro. Mas é óbvio que achamos que o alarme deveria ter disparado um pouco mais cedo. Não é, senhorita Hall? Com certeza demorou demais, eu diria. Nessas circunstâncias, recomendamos reprogramar os sensores para responderem uma carga menor. O que acha de 40 quilos, senhorita Hall? Acho perfeito. Vamos. Senhorita Hall, não se esqueceu de nada? Se você me quer, então vem me pegar. Oh, calma! Está se divertindo? Desculpa. Oh, calma! Oh, calma! Veja a estrada! Veja a estrada! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Ei, lá está ela! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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